Sejam bem-vindos a mais um VEDA E hoje eu trago pra vocês mais um Você Decide Eu não lembro se este é o quarto Provavelmente ele é o quarto É porque o primeiro foi o Branco de Neve, o segundo o Jogos Dourados e o terceiro o Percy Jackson Então, agora é o quarto Você Decide do canal Bom, e o Você Decide, pra quem não sabe, é um vídeo onde eu deixo dois livros pra vocês decidam em qual deles Qual deles eu vou ler E os dois desse vídeo são Clube da Luta, da Luta, do Chuck Palahniuk Eu já comecei a ler esse livro no Carnaval do ano passado Mas eu não terminei, eu tava meio entediado e não terminei Então, eu não lembro, eu lembro de algumas coisas da história Mas eu vou começar de novo, no do comecinho Então, ó É a primeira opção E a segunda opção Vivian contra o Apocalipse, da Katie Coyle Esse aqui eu comprei Em janeiro Ai, meu olho Esse aqui eu comprei em janeiro, eu acho Não lembro se foi janeiro ou dezembro Provavelmente foi janeiro Acho que foi janeiro E... e... É... não sei nada sobre ele, nunca li Nunca fiz nada Eu só sei que ele tem uma continuação Onde vocês devem votar? Vocês devem votar aqui nos cards Eu vou deixar... gente, aqui nos cards Eu vou deixar... A opção do livro E você vota, você clica em uma das duas Qual você quer que eu leia Vocês entenderam Eu ainda não terminei de ler o Ladrão de Raios Ele é até aqui, ó Eu ainda não terminei de ler Mas... Como é um livro Que eu sei que eu vou ler rápido Porque... Percy Jackson é uma leitura rápida Uma leitura que flui rápido Eu quero... É... já engatar em um desses dois Então... Você pode me ajudar aí Beleza? Eu agradeço De coração Ah, outra coisa Esqueci de falar o dia que eu vou... Que eu vou... Sai o resultado, né? Beleza Hoje é dia 4 de abril O resultado sai no domingo, dia 9 O aniversário de alguém aí, né? Então, domingo Sai o resultado do... Você decide Domingo? Pode ser no domingo mesmo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Beijo no heart De cada um de vocês E até o próximo vídeo Até amanhã, né? Tchau Go roll the boat To safer grounds But don't you know We're stronger now My heart still beats Põe Tchau Tchau Obrigado.